Olá, maduzinha amada! Tudo bem com vocês? Vídeo novo. Vídeo novo é o quê? Vídeo de Avon Cosméticos dupla premiada. E eu me chamo Renata Turato e vim dessa dica pra você que adora ganhar prêmios da Avon. Então, se você gosta de prêmios da Avon mesmo não sendo uma revendedora Avon e quer ganhar prêmio, procure uma executiva da Avon ou procure uma revendedora Avon, que ela vai te indicar quem é a executiva dela pra você ganhar esse prêmio. Você que é revendedora, procure sua executiva da Avon. Caso você não consiga falar com ela, não tem problema. Procura sua gerente e faça sua indicação. Tenho certeza que você vai gostar do prêmio que a Avon tem pra te oferecer. E quem gosta de prêmio Avon, vem comigo! Bom, amados e amadas, pra começar, primeiro de tudo eu sei que muita gente vai me perguntar. Hey, que batom é esse? Amada, abafou! Bom, esse batom é o da Avon Ultramatte vermelho, ok? Ele é o vermelho da Avon embala. Batom embala da Avon. E o que eu passei em cima pra dar um tchan 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 tchan. Esse aqui é o vermelho mate da Mark, que é líquido, ok? Maravilhoso. Nas unhas, porque, né, querida? Porque, olha, eu fiz um... Como que eu vou falar pra você? Eu fiz um... Eu fiz uma resenha, que já foi ontem, que eu liberei pra vocês, acho que provavelmente, falando da Big Extreme da Avon, que foi essa topzíssima que ganhou meu coração, gente. Foram esses produtinhos que eu usei, tá? Agora, na unha, o que que eu usei? O roxo cristal da Avon. E nessa, aqui, azul oceânico. Azul oceano. Azul oceano, tá bom? Maravilhoso, né, minha gente? Nas unhas postiça, ok? Bom, quem não sabe, eu uso unha postiça. Por quê? Porque minha unha não cresce, querida, não adianta. Cresce, quebra. Cresce, quebra. E eu não tenho paciência, porque eu não sou obrigada. Bom, vamos lá. Agora, a nossa dica pra você, dupla premiada, Avon, pra quem gosta de ganhar prêmios. E principalmente porque o prêmio da Campanha 14 é top de linha. Bom, você é revendedora Avon, você é executivo Avon, você é pessoa que quer ganhar prêmio da Avon Cosméticos. Avon lançou agora, há pedidos de muita aí no vídeo anterior. Falou, Rê, fala sim sobre dupla premiada, maleta Avon. Que é, olha que linda essa maletinha. É uma maletinha, gente, maravilhoso. Aqui tá falando, ó, procure sua amiga pra indicar, procure sua gerente do setor ou uma Eva, né, pra que ela possa te ajudar. Você vai falar, Eva? Não, é executiva, Eva, é tudo a mesma coisa. Por quê? Só mudou o nome. Agora, que indique uma amiga, tá ok? Pelo telefone, informe o telefone da sua amiga que indique. Então, mas assim, quando você vai indicar uma pessoa, vou dar uma dica, ó. Você vai ganhar essa maletinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha que maleta maravilhosa. Tá vendo? Olha que linda que ela é. Ela é do mesmo tamanho que essa daqui, que eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Olha, gente, ela é igual essa daqui, tá? Que é a maletinha da Avon, que a gente já tem. Olha que linda. Essa daqui foi de 130 anos da Avon. É uma maletinha. Essa minha aqui é a do ano passado, tá? E assim, ó. Essa da Avon também vai ser do mesmo jeito. Vai ser do mesmo jeito. Ok? Cabe máscara de cílios, cabe batom, cabe base, cabe tudo, querida. Tá bom? Maravilhosa. Maravilhosa é você, querida, que vai indicar e vai ganhar. Com certeza, né, querida? Então, vamos lá. Quer ganhar a maletinha? Não é essa a cor. É a dourada. É mais chique ainda o negócio, porque o negócio não é pra ganhar a maleta. Já vem dourada, né? Porque quando o negócio é bom, ele vem dourado. É pra ficar cara de rica, né? Quero ficar cara de rica, quero indicar muitas, né? Só que tem um detalhe. Vamos lá. A campanha 14 indica que uma amiga ganha maleta exclusiva há 60 anos da Avon. Olha que tudo. Porque a gente sabe que quando é indicação de maleta, chove mulher pra vender Avon. É impressionante. Porque maleta tem em todo lugar. Mas maleta da Avon não, né, querida? Maleta da Avon é exclusividade, né? Então, vamos lá. Vocês duas ganham 5 mil pontos. Aí você, revendedora, fala. Nossa, como é que eu faço pra resgatar? Bom, você vai ganhar... A valeta da Avon, ela vai custar 5 mil pontos. Ela equivale a 5 mil pontos. Como é que vai funcionar você, revendedora? Que quer indicar a coleguinha. Vamos lá? Vamos lá. Lembrando que não é porque você entrou na Avon... Se você entrou na Avon na campanha 10, na campanha 11, na campanha 12, na campanha 13, ok? Não é porque você entrou na Avon que você vai ganhar uma maleta da Avon, qualquer prêmio da Avon. Não. A não ser que seja dupla premiada. Pra isso, a sua executiva vai te falar, ok? Agora, se a sua executiva te falou. Vamos entrar? Vamos entrar na Avon? Ai, eu não entro não. Ai, se você entrar, eu te dou tal brinde. Ai, vai ficar por conta dela, tá bom? Ai, se ela te prometer alguma coisa, isso é por conta dela. Agora, ela chega ali e você fala assim. Oi, Joana, tudo bem? Se você entrar agora nessa campanha que nós estamos agora atual, a Avon vai estar te presenteando com uma linda maleta Avon. Topa? Aí, se ela falou que a Avon vai te presentear, é porque a Avon vai te dar. Aí, a Avon vai te dar os 5 mil pontos e quem te indicou vai ganhar 5 mil pontos também. As duas ganham. Olha que gostoso. Então, funciona assim, tá? Não é porque você se tornou revendedora da Avon em qualquer campanha da Avon que você vai ganhar um brand da Avon, da sua executiva de vendas. Não. Você só ganha quando é dupla premiada. Ou se é só executivo ou só gerente de vendas te prometeu alguma coisa. Ok? Entendido? Beleza. Vamos para o regulamento da empresa? O regulamento funciona como? O regulamento funciona assim. Estamos na campanha 14. Então, vamos para o regulamento? Campanha 14. Você vai entrar. Campanha 15. Você vai mandar pedido na 14, na 15, na 16, na 17, na 18 e na 19. Você vai mandar pedido nas 6 campanhas. Ok, meninas? E meninos? Porque temos muito revendedor homem. 6 campanhas, certo? São 6 campanhas. 6 campanhas. E aí, como que funciona? E aí, como que funciona? Vendeu da campanha 14, a campanha 19. Na campanha 20, para a campanha 21, prova... Na campanha 2 da Avon, tá? Na campanha 2 da Avon, que eu coloquei aqui 21, porque eu estou acostumada de outro jeito. Na campanha 2 da Avon, a Avon vai estar liberando na campanha 21, na campanha 2, a pontuação para você. Só que, vamos ir ao regulamento. Você não pode falhar nenhuma campanha dessa. Você tem que mandar o pedido acima de 100 reais a pagar no boleto. A 100 reais a pagar no boleto. O que que acontece? Não adianta você mandar um pedido de 100 reais, porque a empresa vai descontar sua comissão e sua pedida vai cair para 70 reais, 60 reais. O que que vai acontecer? Você não ganha o brinde, porque o boleto tem que ser acima de 90 reais a pagar. E tem setores que é acima de 100, 120. Então, procura saber com a sua gerente do setor, para que você não perca teu prêmio, ok? Então, eu sempre indico para mim, não manda pedido contado, porque pedido contado sempre dá erro. Manda o pedidinho lá dos 150 reais, 170 reais, porque quando cair o pedido com a sua comissão, se faltar alguma coisinha lá na Avon, você ainda vai ficar dentro da média. Agora, quer mandar pedido contadinho, falta esse produto lá na Avon, porque isso é fato, tá? Aí, o que que acontece? Você entra em desespero, porque você não atingiu o valor do boleto a pagar. Lembrando que o kit inicial não conta como pedido, tá bom? É fora. Então, o que que vai acontecer? Você não ganha, você não fez o que o regulamento pede. Pedido mínimo, gente. Pelo menos, pelo menos 100 reais a pagar. Coloca isso na sua mente, para que não tenha erro, ok? Não quero que ninguém perde o seu prêmio aí. Então, são 100 reais a pagar. Eu sei que dá, tem setor que é 80, tem setor que é 90, tem setor que é 100. Para que que você vai se meter em errado? Eu não, eu já prefiro falar para as meninas. Manda o pedido a pagar de 100 reais, ok? Pagou. Campanha 14, 15, 16, 17, 18, 19, ok? Não é porque você mandou o pedido da campanha 14. Na campanha 15, você não pagou da campanha 14. O que que vai acontecer? Sua caixa volta pra Avon. Mas aí na campanha 16, você manda, na campanha 17, você manda, na campanha 18, 19. Só que na campanha 15, deu erro, né? Que a caixa voltou pra Avon. Você não ganha o prêmio, tá bom? Então, vamos ficar esperta com isso. Supondo também, amada, que você mandou todas as campanhas, mas todas as campanhas, você pagou o valor abaixo. Alguma dessas campanhas pagou o valor abaixo que a empresa pede. Não ganha também. Não é porque você mandou bonitinho, não. Não vai ganhar. Tem que ser acima de 100 reais a pagar, ok? Se a caixa voltou, se você... Vamos supor, tá? Tô supondo, é uma suposição. Você mandou um pedido de 100 reais a pagar, ok? Mas 70 reais é de uma chapinha que tá com defeito. Aí você pede uma reclamação pra Avon e pede o crédito. O que que vai acontecer? Aquele pedido que tá lá, vai ser considerado que você mandou um pedido mínimo de 30 reais. Você ganha o prêmio da Avon, da maleta? Não. Porque não pode ter devolução, tá bom? No máximo que pode ter troca, certo? Porque aí pede devolução, pede crédito, né? Aí não dá. Então pode ser troca, menos devolução. Principalmente você que manda o pedidinho contadinho de 100 reais. A não ser que você mande um pedido de 300, aí é outra conversa. Mas quem manda aquele pedidinho contadinho, não faça isso, ok? Aí então, você tem que cumprir todos os regulamentos. Regulamentos são. Vamos lá. Então lembrando como é que vai funcionar o regulamento, meus amores, 100 reais em boleto a pagar. Não deixar nenhuma caixinha dentro desse período voltar pra Avon, porque você não pagou o boleto ou porque você não estava em casa, ok? Não tá em casa, vai sair e avisa pra sua executiva de vendas, ok? Avisa pra vizinha, avisa pra alguém. Não deixa a caixa voltar. Não interessa que você manda o pedido. Deixa a caixa voltar pra Avon, perdeu o brinde. Não faça devoluções no período dessa campanha, já que seu pedido é menor que 100 reais. Aí vai cair mesmo, aí você não ganha. Mandar as seis campanhas certinhas, sem falhar nenhuma, e cumprir os requisitos acima, ok? Bom, aí, feito isso, você, revendedora, e você que indicou, vai ganhar 5 mil pontos. E aí, no site da Avon, vai estar lá pra você resgatar esse ponto. Cabe você, querer ou não, pegar a maletinha da Avon dourada. Não é obrigatório, pega quem quer. No caso, você pode indicar 5, 6 minas, quantas você quiser. Quanto mais você indicar, mais chance você vai ganhar. Com o quê? Indicou 5, então 5 vezes 5, 25, vai ganhar 25 mil pontos. Indicou 2, 10 mil pontos. É cumulativo, certo? Então, indique muito e ganha muita pontuação. Procura sua executiva também, faz uma parceria com ela. Ela tem muita executiva aí que tá fazendo parceria. E a parceria, ela sabe o que que significa. Parceria é o quê? É você indicar e ela vai te dar uns brindezinhos extra. Mas não é uma indicação não, é bastante. Ela quer de 5 pra cima indicação. Que fora o brinde da maleta que você vai ganhar, tem umas executivas aí que elas estão fazendo incentivos. Isso é muito legal, tá bom? Então, ó, fica de olho na dupla premiada. Vale muito a pena. Indique uma revendedora Avon e ganhe a sua maleta dourada. Olha que linda top de linha, tá bom? E se você gostou do vídeo e achou super legal a minha dica aqui pra vocês, ajuda a sua amiga aqui, Renata Turato, compartilha o vídeo, se inscreva no meu canal, deixa teu joinha aqui, isso ajuda muito, 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 muito eu a subir e o YouTube indicar o meu canal, tá bom? Recomendar meu canal pras outras amigas também, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe a tua vida e tenha uma semana de vitória. Tchau, tchau. Vale, 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 tá bom?